Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carta 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 Ah, não, não. Ih, agora eu tô sendo caçado, mano. Eu tô sendo caçado também, ferrou, mano. Peraí, mas como é que acende a lanterna, time? É mirando e aperta o direcionado pra direita. Fudeu pro porta caralho. Fudeu pro caralho, não. Caramba, mas é muito escuro, cara, não dá pra enxergar nada. Ah, é um Gatumia diferente, que aí é no... Gatulat, bate no... Gatulat. Gatulat. É quase a mesma coisa, né, ó. Não, é diferente porque troca o Chico. Batei o maluco já, hein. Já passei. Batei um, já passei um também. Ah não, sou o Alessandro. Ai, Chico. Falta o Chico, hein. Nossa, achei que era a máscara e o cabelo dele. Nossa, muito bem. Acabou? Oh yeah! Ah, isso é legal, vai. Eu não entendi muito bem. Como é que eu não entendi nada, na verdade? A gente tem um tempo, entendeu? Tem um tempo pra matar os outros, entendeu? Troca e troca. E ó, só uma coisa... Quando o controle vibra, quer dizer que tem algum malandro perto, né? Ih, rapaz. Nossa, agora a gente começa a sofrer. Agora cabe um gato! Outro gato! Agora eu sou um gatinho. Pô, desliga essa lanterna, hein, caralho. Se eu ficar parado, eu só... Eu coizeio? Vou correr lá pro fundo, não. Acho que sim. Coizeio. O que é coizeio? Poxa, desliga essa lanterna, Chico. Liguei só pra dar uma conferida aqui. Ai, como é que... Ah, pera. Vou tuitar isso agora. Onde é que estão vocês? Cadê o gato? Minha gato! Cadê o gato? Cadê o gato? Cadê o gato? Cadê o gato? Ah, ah, ah! Batei, batei, batei. Que bom! O que é isso? Batei o Caio? Batei o Caio? Eu me dei um gemidão do Zap agora. Jato! 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 Ih, tô tomando. Geme jato do João. Geme jato? Ah, fudeu. Não tem que ter tanta boa nenhuma, velho. Como não, cara? Quando você taca o fra vermelho... Ai, virei, 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 virei. Parece que o jogo virou. Vambora. Vem, pode chegar. Eu tô achando ninguém, cara. Ah, tá. Agora eu entendi. Ah! 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 Não, cara, não. Um dos poucos modos interessantes que Rockstar faz, vocês não entendem, porra. Agora eu entendi. Exatamente. Agora sim. Ah! Agora eu entendi. Caralho, porra. Eu não acho ninguém, cara. Eu também não acho ninguém. Quando eu encontro ela também vai ser só que pouco. Eita porra, eita porra. Sai esses daí, rapaz. Cadê? Ih, caralho. Vem filha da... Morre, caralho. Que isso? Meu jogo travando pra caralho, morri no tapa, velho. Caraca, tá rolando um balaqueiro. Eu não quero saber isso não. Hang aqui no chão, tô começando a chegar na parada. Boa, Lili. 10 segundos, 10 segundos. Eu não fiz nada. Vai contornando o mapa, galera. Eles devem estar no cantinho. Eles devem estar no cantinho da área, entendeu? Ah, tá. Eu não sei nem onde eu tô indo. Pode seguir. Vai virar café. Vai virar café. Eita, virou. Virou. Corre, cara. Corre. Corre. Cadê? Cadê o Guice? Caraca, é verdade, tem o Guice. Cadê ela? Cadê o Guice? Morri, velho. Ah, mas eu vi da onde, mano? Calma aí, calma aí. Calma aí, calma aí. Cadê? Cadê vocês? Cadê vocês? Cadê vocês? Não fujam. Mas o que o meu moleque tem na mão não é uma faca, né? Opa! 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 Verdade, Cavendim! Opa! Você tá no meu time ou você tá contra? Eu cê tá contra, né, pô. Ó. Ai! 10 segundos lá, não. Ihhhh! Então, vamo ver, Barbara. 2 contra 2. Não, vamo ver. 3 contra 2, vamo ver. Paz, vamo ver. Fecheu o gás, fecheu o gás. Vai lá, Bruno, eu acredito, Bruno. Epa. Mudou. Ih, amigo, pô! Matou na céu! Tô tirando uns amigos. Caraca, morri no gás, cara. Caraca, morri no gás, morri no gás, morri no gás. Caraca, morri no gás. Não, vou ganhar essa aqui porque tem que fazer o nome. Vamo lá, time. Vamo lá. Vamo lá. Segui lá. Segui lá, se inscrevi lá. Se inscrevi lá. O primeiro gás... Como é que faz fazer alguma coisa sem a lanterna, obrigado? Nada. Não dá. Não, tu tá no nosso time, Didi, é só botar pro lado. Ih, já levei um, já matei, já passei um. Já passei um com a Mel. Ah, você é meu inimigo, Didi? É, tu, tu, tu... Eu não saí do dia. Caraca, que choro! Eu não saí, velho. Não, é que tanta gente entrou no nosso time que eu acabei saindo. Entendi. Tira casaca, gosto disso. Tira casaca, é. Tira casaca, é. Tira casaca. Falei, caraca. Eita, tomei facada, velho. Não, 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 você tomou não. Faca não, não tem nada. Faca. Ai, foi, 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 foi. Ah. Vamo lá. Tem gente aqui, hein, Chico. Tá vibrando, viado. Vai aqui atrás, acho. Fudeu. Fudeu. Nossa senhora, eu tô na frente do Caio e eu morri, velho. Socorro! Socorro! Já foi? Eu tô matando o maluco aqui. Socorro. Batei o Caio. Mano, eu aperto o botão, o cara é noite. Ele não matou nenhuma vez. Tira casca. Mais um, mais um, mais um. Mais um. Mais um. Toma. Morre, morre. Morre, velho. A hora que tá bugado não é possível. Ah, fudeu, fudeu. Meu Deus, morre. Caraca. Quase. Isso não morre, gente. Ai, eu fiz merda, velho. Ficou um jeitinho aqui. Quero ver no encontrado. Eu entrei no meio de três, ficaram ali e não me viram, velho. Ai, meu Deus. Não, cuidado com o gás de novo. Olha o gás, velho. Não, já tô preparado agora, imune. Apliquei o kit médico aqui. Matei mais um. Ih, começou a tremer meu controle, hein. Isso não é um bom sinal. O relógio tá acabando o tempo. Ai, não, não, não. Tocou em cima de mim. Ai, me salvaram aqui, mané. Caraca. Não é que o maluco do meu time me salvou. Só vi a lanterna vindo do cara Pimba. Hum. Vamos lá, hein. Caraca, virou aqui. Caraca, virou aqui. Ó. Aqui na câmera tá com o cabelo platinado, mano. Eu tô... Qual a lei que o Davi ia platinar, pô? Ah. O momento é de um milhão aí. Quase seis milhões, já sabe, né. A gente vamo explorar a sala, ó. Cala, mano, gente. Vamo, vamo, Joto. Vamo, Joto. Vou platinar, você acabou de falar. Melhor separar? Nossa. Ai, eu gostei. Ai, eu gostei. Vai mostrar em vídeo, Lê? Tem que mostrar pra provar, né? Tem que mostrar, claro. Tem que mostrar. Tô falando uns barulhos estranhos aqui. Cadê a área? Ih, será que sou eu que tô chegando, Dava? Demora que não. Pra sair, hein. Cadê? Ai, meu Deus. Ai, 10 segundos só. Vambora, vambora. Cadê o Dava? Cadê o Dava? Ah, tá. É a pergunta do milhão, né? Tô fora do gás. Tô fora do gás, meu Deus. Que que é isso? Ai, de novo. Corre mais. Corre mais. Corre mais. Não dá no gás, Dava. Fica aí, Dava. Fica aí, Dava. Fica aí no gás, Dava. Fica aí que é bom, pô. Eu não vou te achar aí, não. Tô ficando jogando a treca pra vocês, né? Ah, não. Ai, meu Deus. O amigo passou aqui correndo, gelou a alma. Onde estão vocês, amiguinhos? Tô aqui na direita. Ai, vou te parar ali. É uma lanterna ali, hein. Ai, meu Deus. Bracana. O negócio tá vibrando aqui, hein, Didi. Tá vibrando aqui também, rapaz. Vou te falar que tá esquisito. Tá jogando. Calma. Tô tomando o perninho ali, hein. Tô colocando o perninho ali. Que legal. Vambora, é agora, hein. O jogo virou. Tem cara vindo, Bruno. Volta aí. Aonde que ele tá vindo? Nesse corredor. Mate sub, hein. Meu Deus. Mateu, mateu, mateu. Boa, boa. Não tô vendo mais nada. Não tô vendo mais nada. É o mate sub, tem isso aqui? Ai, desligando o pé, né? Eita. Ai, caralho. Vai os dois juntos. Vai ver aqui. Toma, já passei um. Passei um comediante. Ele é o louco. Toma, mais um. Toma, mais um. Toma, mais um. Toma, mais um. Só tem eu vivo, hein. Pode vir, pode vir. Eu tô contra o teste, cara. X1. X1, X1. Come lanche, Bruno. Ele tá no corredor aí. Ele tá no corredor aí. Aí, aí, aí. Boa. Na esquerda. Tem set desse aqui. Acho que a gente vai fazer os set, hein? Eita. Porra. Outro gato. Tô gatinho, tô gatinho. Outro gato. Eu ainda prefiro o Conte Suas Balas. Eu também prefiro o Conte Suas Balas. Ai, ai, ai. Ai, 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 ai. O Conte Suas Balas realmente é um modo muito maneiro. Mas esse aqui também tá bem legal. Já foi o primeiro. Tu mata os caras que vêm em cima de ti ou daí tu vai caçando? Não, eu tô caçando. Não, porque eu acho que quem fica sendo caçado fica parado, né? Pelo menos eu fico. Tem cara aqui, hein? Do pé do ouvido, viado. Tem mangueio entretenso, viado. Atrás? É, ele que tem carinho perto todo mundo... Ah, eu vou morrer, Jeb. É é bag! Corre! Ah! Corre! Laverna parede aqui. Corre, então, viado! Volta aqui, mano! Ah, fora da área! Ó o gás, ó o gás! Ó o gás, ó o gás! Ó o cara pro aqui, Checo! Corre! ai velho, naquele pico ai um gães tem cara por aqui velho tem cara por aqui vambora, vambora ai ai o cara tava correndo aqui mano calma calma, dei um tiro, dei um tiro mas não morreu ah calma eu tinha matado ninguém cara olha lá, olha que merda pulverizeu o alexandro matei dois caraca voa vambora precisa ganhar essa treme o controle ai esquece que todo mundo se canta tem um back is real não ta tremendo aqui ta tremendo aqui uma tremidinha aqui por aqui ta tremendo aqui ta tremendo aqui sai dai sai dai sai dai sai dai sai dai corre berg, corre só corre corre ai o inimigo ali meu deus do céu corre bruno, corre bruno ta nossa relíquia pariu pariu tentou atirar em mim mas eu passei mais rápido que o Felipe massa não foi tão rápido assim é não foi tão rápido que isso cara eu não to vendo nada eu não to conseguiu bater no cara ta travado caraca tem alguém aqui pertinho querendo me pegar mas eu to driblando lindo cara vem pro lado eu vou pro outro vem pro outro eu vou pro outro vem pro outro eu vou pro lado caraca eu tô preso vem Dava eu nada eu nada ta tremendo ai eu vi o cara matei morreu ai eu to fora do mapa esse fato o cara aqui ele ta vibrando aqui ele ta batendo ele ta batendo ele ta batendo ele ta vibrando aqui comigo o leococô mata geral pelo amor de deus leococô pra alguém matar algum eu matei todo mundo ele não vai salvar o time pô leococô ele é um cocô mesmo no nome do cara não é possível leococô é pica a gente tem que encontrar ele agora time sem vídeo não tem problema não morte subta não agora é é é porque só tem ele gg cadê gg ai vamo ficar junto time vamo ficar junto não vamo ficar separado não comigo que vai la leococô caraca pior que esse não é o leococô é o cocô contra bruno de de gator ele ali eita porra ele batendo ou escondido velho isso é sério isso é contra o arma x vamo la leococô gostei de seu empenho ai ta atras ah acredito o cara é invencido porra eita arma x pode vim tem uma arma x Eu queria, tinha que cair todos os piratas no mesmo time, cara. Com certeza. A gente vai tentar meter essa aí. Tá caindo a Discord aí, querendo os piratas. Essa aqui vai dar um bonde aqui, um bonde dos antigos. Pô, nem vou me preocupar, nem vou me preocupar. Cadê os gatinhos? Miau, miau. 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 Tô correndo no escuro, hein. Vou dar de cara com alguém e vou assustar. Miau. Miau. Vai tomar uma lanternada na boca. Miau. É você, satanás. É você, satanás. É você, safadão. Tem uma lanternada no Didi. Pianta na cabeça mesmo. Mas eles nefaram a lanterna, cara. Antigamente a lanterna não era mais forte. Ó, tem gente comigo aqui. Tinha um cara aqui, tinha um cara aqui. Tinha praticamente um sabra de luxo. Tinha um cara aqui, Didi. Tinha um cara aqui. Tem dois tiros nas costas dele, velho. Ele tá fodido. Ali ele olhando na frente, na frente. Pô, foi pra esquerda, Didi. Foi pra esquerda. Tá aqui, tá aqui. O Léo Cocô mandou aqui. O Léo Cocô não morre, realmente. Peguei um, peguei um. Peguei o Léo Cocô. Peguei o Léo Cocô. Peguei o Léo Cocô. Peguei o Caio. Corre, corre, corre. Tem um cara aqui do loco do lado direito. Tem um cara aqui. Tem um cara aqui. Eu vi, eu vi. Meu Deus. Eu tô tentando bater nele, não. Eu não sei pra onde eu vou, velho. Caraca, cara. Que isso, cara. Agra fora. Tudo bugado, cara. Eu atirei. Queimarrou um ponto de 12. Estourei ele de 12. Não morre essa desgraça. Olha isso, time cara. Pra mim, você não me bateu nenhuma vez, dele. Só tomei um tiro, só. Caralho. Nossa, é muito zoado. Olha lá. É, só tem um. Sobrou o Naruto. Eu morri e acabou, né? Eu morri e acabou o time, é. Eu morri e acabou o time inteiro. Eu vou caçar no Léo Cocô também, aí já era. O Léo Cocô já foi, pô. Agora é o Naruto. Olha esse desgraçado. Tururu. Tem um? Não, o idiota tá com a arma e tá parado. Eu não tô entendendo o que ele tá pegando. Ih, rapaz. E agora? Agora é só encontrar. Tá morto, tá morto. Encontrar o humilhante. Limba. Ó, tá tremendo aqui. Tremeu aqui. Tremeu aqui. Pô, tá tremendo muito aqui. Tá esquisito. Atanáss. Perto de vocês, hein. Traz, cara. Vamo em cá. Matei. Boa, Chica. Boa, Chica. Não. Deu a calma, né? Só foi lá e vuf. Porra, que virada, hein. Ô, Caio. Ô, Caio. Fala tudo. Eu não gostei desse comeback não, Caio. Não gostei desse comeback. Caraca, você fez dois mil, velho. Agradecer mesmo, entendeu? Achei... Necessário. Vamos lá. Tchau. 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 Obrigado.